Oi! Ana Maria Saad da ONG com o título de assim bicho tudo, meus amados filmados! Você está tendo dificuldade com a sua família? A sua família não te apoia? Porque é muito comum, teve um estudo que eu li um tempo atrás que falava que a maior queixa de quem sofre de algum transtorno da mente é que não tem o apoio da família. Esse é seu caso? Porque assim, na família geralmente é onde a gente tem o nosso maior desafio de autoconhecimento. O outro na verdade ali na sua família ele reflete o que você precisa trabalhar em você, o outro na verdade não é um espelho. E se esses membros da sua família não te apoiam é porque ninguém pode dar o que não tem. Uma coisa que é muito importante você aprender é que as coisas não são pessoais, não é com você, ah é porque é você então eles não estão te apoiando. É porque cada um ali, cada indivíduo da sua família é um mundo e tem os seus próprios desafios internos que não está preparado para lidar. Então não é de propósito. Quando a gente descobre isso fica mais fácil lidar com a família. Saber que as pessoas da sua família não tem estrutura emocional e psicológica para te apoiar fica mais fácil. E aí ao invés de você ficar brigando dando muro em ponta de faca, você vai buscar o seu caminho, o seu caminho é solitário. Você não está só, veja bem que você tem aqui esse espaço, né? Mas o caminho é solitário. Quem vai ter que fazer o caminho, o processo da saúde, o processo de autoconhecimento, de despertar o eu observador, de transformar o estilo de vida é você. E é um caminho solitário pra caralho! Mas é assim! E ao mesmo tempo é maravilhoso! Uma pergunta, você vem de família disfuncional? Assiste esse vídeo que eu fiz falando sobre isso. Então se você veio de um lar disfuncional, é óbvio que a sua família não vai te dar apoio. Você ficou doente, você é só o sintoma de um grupo todo que está doente. Só que você por ser mais sensível acabou realmente tendo a saúde mais sacrificada. Então não fica esperando que eles vão te dar apoio não, não vão! Eles não tem condição psicológica, emocional pra isso. Pra você ter ideia, há uns 4 anos atrás, quando eu passei por todo o processo de cura, de autoconhecimento, eu resolvi dividir isso com a minha família, teve algumas pessoas da minha família que não quiseram acreditar que eu sofri abuso sexual do meu pai, que aí que me chamaram de louca, agora ela não está bem, agora ela não está bem mesmo. E aí como eu me coloquei e falei não gente, pera aí, agora eu sou adulta e agora eu exijo respeito, quem não me respeitar eu estou saindo fora. E eu me afastei de algumas pessoas da minha família. E aí falaram que agora que eu não estou bem, quando eu resolvi botar limite e falar gente chega de ficar cagando na minha cabeça, aí eu não estava bem. Então é natural que durante o seu processo de cura, você acaba se afastando de algumas pessoas. Pessoas que você acha que são amigos, pessoas da sua família que você acha que você tem uma relação bacana, de repente você vai ver que não é tão legal assim e você vai se afastar. E outras pessoas da sua família vão pegar carona no teu processo e vão ter um crescimento psicológico incrível. Como foi no meu caso, por exemplo, a minha mãe. minha mãe teve um crescimento psicológico maravilhoso, assim, de nossa, é lindo de ver o processo que ela teve. Então é isso, algumas pessoas da família vão entrar na sua e falar, meu, vamos transformar essa dor toda e outras pessoas vão querer distância, porque elas querem continuar no quentinho da bosta. E qualquer movimento que elas vejam que saia do quentinho da bosta, que já é o conhecido, elas não vão gostar. Me conta nos comentários se você tem apoio da sua família, que seja do cachorro ou do gato, ou sei lá, de uma irmã, de um tio, me conta. Força na peruca e até a próxima!